E aí, Janine! E aí, tudo bem? Prazer. Eu sou o Erico. Eu que vou te levar pra curtir o voo de paraquedas. Preparada? Fofo, né? Tremendo. Tranquila, vamos nessa? Tá com quem aí? Fala pra mim. Ah, esses já foram. Já estão livres da bucha. Beleza, tem mais uma. Vamos nessa? Tá com medo? Tô. A gente vai equipar agora. Vamos treinar. A gente chegou na porta, segurando o equipamento, cabeça levantada. Soltamos, dobra a perna, calcar na bunda. Lembra daquela posição lá, tentar botar a sola do pé na cabeça. Patina o teu ombro, abre os braços. A câmera vai tá aqui, ó. Aí segura a câmera, o que você faz? As mesmas mãos, fica bem legal. Beleza. Vamos lá, vamos levar a veículo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Música 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 Já era! Agora é só de paraquedas! Bom salto! Vamos cortar então? Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns pelo salto, vamos pousar agora. Parabéns pelo salto. Curtiu? Convida a galera aí pra me se jogar do avião. Pode deixar. Convida aí, fala aí. Vem pra cá, gente. Compensa. Todo mundo se jogando. Skydive Boituba. Estamos juntos. Valeu. A mulher é lá de Itaquaquecetuba. E tá com a Cretúba. Aí sim.